Tem um HD externo, tem bastante arquivo, conecto no computador e não aparece nada. Então, como resolver quando aparece HD não alocado? Então, vamos resolver isso aqui. Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tutorials e News. Então, é isso aí. O que eu vou passar para vocês agora é uma coisa bem simples de resolver, mas parece muito complicado para as pessoas que não entendem, tá? Acham que vão perder todos os arquivos que tem no HD externo, tá? Inclusive, aconteceu comigo agora e estou resolvendo já passando para vocês como faz para resolver esse problema. Você tem o teu HD, você coloca para conectar e na hora no computador não aparece nada. Mas quando você vê lá em gerenciamento de disco, aparece que tem o HD que está lá. Então, vamos resolver isso aqui. Primeiramente, peço para se inscrever, deixar aquele like e vamos lá. Então, para vocês verem, vindo aqui no meu computador, vocês podem verificar que só tem apenas 3 HDs aqui conectados, que são meus HDs internos, mas o meu HD USB está conectado aqui, mas não aparece nada. Ó, eu clico com o botão direito aqui, nessa unidade aqui, coloco gerenciamento de disco, aí vai carregar isso aqui, ó. E olha só os meus HDs. Aqui embaixo está mostrando como não alocado, tá? Ou seja, lá não aparece, mas está como não alocado. Então, vamos resolver essa parte aqui. Eu vou deixar esse programinha na descrição, para você fazer o download e instalar. E aqui você vai clicar em cima da parteção do seu HD que está com problema, tá? Clica em cima mesmo. Aqui, ó. Clica exatamente aqui. Não clica na outra parte, tá? Exatamente aqui onde eu estou clicando. Clica em cima de assistente de recuperação de partição. Aí aqui você vai selecionar qual é o HD que está com problema. O meu é esse aqui, M3 portável. Bota uma pesquisa rápida e ele vai mostrar as partições que estão com problema. Só você selecionar, clica no quadradinho aqui e bota prosseguir, beleza? Se no seu aparecer outras partições, seleciona todas e bota prosseguir. Ele vai fazer aqui, ó. Recuperando as partições. Repare que aqui embaixo vai mostrar o meu HD sendo encontrado novamente. Olha só. Agora já está detectando, tá? E aí você pode concluir essa etapa que já está resolvido esse processo. Olha só. Se eu vim aqui. E aí já aparece o meu HD aqui. Posso abrir que já está tudo aqui dentro aqui normalmente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o processo mais fácil. Bom, então resolveu esse problema. Beleza. Agora caso você queira fazer outro procedimento, que tem como fazer assim, ó. Clicando com o botão direito aqui e clicando em gerenciamento de disco. Ou se você estiver no Windows 7, aqui em meu computador, você clica com o botão direito e aperta gerenciar. Que é a mesma coisa. Como eu já recuperei o meu HD, já até tirei ele daqui. Ele não está mais aqui. Mas se estivesse aqui como não alocado, você ia clicar com o botão direito em cima e ia botar iniciar uma nova, um novo volume, tá? Iniciar um novo volume. Só que quando você colocar isso, ele vai fazer o seguinte. Ele vai recuperar sim, só que ele vai apagar tudo. Ele vai formatar o seu HD. Então o que eu passei primeiro é que não perde nada, tá? E tem uns que dão uns problemas também, que é o seguinte. Por exemplo aqui, ó. Não alocado. Achei um aqui. Eu clico no botão direito e bota aqui, ó. Novo volume simples. Se eu clicar aqui, bota avançar. Avançar. E aí aqui você seleciona a unidade, né? Avançar. E aqui bota aqui, ó. Formatar este volume com as seguintes configurações. Escolhe a configuração que vai ser e ele vai formatar. Se você colocar como não formatar, ele vai ser reconhecido lá. Mas quando você tentar abrir, ele não vai abrir porque ele precisa de uma configuração, tá? De formatação para poder iniciar. Então, aí ele funciona. E tem uns que não abrem por causa do seguinte problema. Não está o direcionamento da letra. Onde você coloca aqui e coloca alterar letra da unidade de caminho. Quando você colocar aqui, aqui vai mostrar que não tem nenhuma letra. Você coloca em adicionar. E aí aqui você coloca, seleciona a letra que você quer. E aí aperte ok. E aí ele vai reconhecer também e vai para lá automaticamente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa dica. Se puder, deixe aquele like, se inscreva no canal. E um abraço a todos e até a próxima. Fui.